Você vai me olhar Com esses olhos de quem tudo quer E essa boca que invade em silêncio os meus ars É demais, me diz o que ela quer São palavras de prazer Melodias de satisfação Devaneios de amor Poesias de dor Preferir meu coração Estamos brincando de amor Nos olhos da escuridão Mas quando esse sol acender Seus olhos me revelarão Nunca mais esquecer Novos dias virão Devaneios Poesias Letras de canção Estamos brincando de amor Nos olhos da escuridão Nos olhos da escuridão Poesias Letras de canção Devaneios Poesias Letras de canção Para ferir meu coração Para ferir meu coração Para ferir meu coração Para ferir meu coração Para ferir meu coração